Muito bem, Fabio Leite, ouvintes da Show de Bola News. Ao meu lado, o jogador Etinho da equipe do São Bento. Daqui a pouquinho estará disputando a terceira colocação da Copa F 2017. Etinho, a sua equipe está preparada realmente para a disputa do terceiro lugar da Copa F 2017. Como é que está o clima entre os jogadores da sua equipe? Boa tarde, Rádio Show de Bola News. Boa tarde a todos aí. Nosso time está bem, né? Nós fizemos um bom jogo na semifinal. Não conseguimos, mérito do clube. Mas nosso time está bem preparado, então vamos ver se o nosso objetivo é o terceiro lugar. Etinho, muito obrigado e boa sorte. Valeu, obrigado aí. Foram as palavras do jogador Etinho da equipe do São Bento. Que daqui a pouquinho estará disputando o terceiro lugar da Copa F 2017. Imagens de Arizalai e reportagem de Pedro Alves para Show de Bola News e Rádio Ação FM 98.5.